Música Antigamente aqui viviam índios da tribo Tupi-Guarani, que deram o nome do lugar de Kayayuru. E daí os espanhóis chegaram aqui e entenderam como Boca do Mato. E mais tarde chegaram os portugueses, que traduziram Boca do Mato, Kayayuru, como Boca do Monte. Só que não perceberam que Monte, em espanhol, significava Mato. Então ficou o nome de Boca do Monte. Música E era uma terra que pertencia, era dominada pelos jejuítas, juntamente com os indígenas. Bem, esse marco, segundo os historiadores, diversos historiadores, inclusive os santamarienses, como Romeu Beltrão e João Belém, chegaram à conclusão que aqui seria a linha divisória entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha. Essa linha divisória começou com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, e depois também com o Tratado de Madri, em 1750. Ao norte pertenceria a Espanha, que eram as missões, e ao sul a Portugal. Só que esse tratado nunca foi cumprido, né? Infelizmente, nunca foi cumprido, apesar desse massacre que teve com os índios, nunca foi cumprido. Estou morando em Boca do Monte, que vim de Cachoeira, em 1953. Vim como alfaiate, aprendi com um professor italiano, e vim pra cá, me estabeleci aqui, gostei, e fiquei por aqui, e casei aqui. Mas o recenseamento, eu tinha dois motivos. Um, para colaborar com o Estado, e outra, que era também pra eu conhecer bem as famílias. Que eu sou a única pessoa que conhece todo o distrito de Boca do Monte, que era de 486 quilômetros quadrados. Agora, claro que desmantelaram, nem sei em quanto é que ficou. Visitei 305 e 42 famílias. Em 18 dias. Quase que metade do distrito de Boca do Monte. E tudo de a cavalo. E fiz mais ou menos um cálculo, em todas essas andanças, que percuri daqui a Porto Alegre. No interior mesmo, aliás, que todo o distrito de Boca do Monte é considerado interior, né? Jovens não tem mais. Os jovens vai para Santa Maria, tem aqui o primário. Aí vai para Santa Maria, então, nos colégios melhores. Vão, se forma e não retorna mais para o interior. Então, daqui a pouco tempo, não terá mais jovens aqui fora para trabalhar. Ficará só as pessoas idosas. Eu que sumo a delas. Música Olha, eu nasci aqui, sempre vivi aqui. Viver no interior é bom. Eu gosto daqui. mudou por causa do meu tempo aqui tinha bastante coisa tinha os trens que passavam tinha cooperativa tinha armazém tinha ônibus tinha baile e agora não tem, tem um salão de festa só ali a igreja salão de festa, que de vez em quando sai uma festa festa da terceira idade e colégio também tinha, agora não tem mais parou o trem, parou tudo está esquecido quando a gente quer ir para a cidade, só chama um executivo senão pega ônibus lá na faixa e já pé até lá tem um ônibus que passa aqui, que vem de São Pedro daí ele os ônibus ambulantes aqueles daí ele vem e traz as compras aí passa vendendo mas só que é caro né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nasci nessa casa, na casa mais antiga, sempre morei com meus pais, minha família, minhas tias. E depois faz o que? Uns 17 anos que eu casei, então eu continuei na localidade, continuei morando aqui. Já tive dois filhos. E de transformação, o que eu vi mais, muitas pessoas que eu convivi na infância. E hoje não estão mais no campo, não estão mais assim para fora. A gente até perdeu o contato, a gente se fala de vez em quando, não tem mais aquele contato como antes. Como na infância, assim, que tu ia na casa das amigas, era tudo mais próximo, né? E hoje, então, a maioria acabou indo buscar trabalho na cidade, né? E ficou bem mais, assim, bem mais vazio, eu noto, sabe, assim, aqui fora. Tem bastante procura, assim, de pessoas que querem chácaras, assim, pequenas, né? Para fugir do barulho, enfim, para vir, voltar, né? As origens, assim, para fora. E daí o pessoal vem, constrói uma chacrinha, né? Arruma. Daí, às vezes, tem alguma criaçãozinha, alguma coisa assim. Outros não, só querem mesmo para fim de semana, né? E aí está bem complicado, porque daí arrombam tudo, levam, né? Vem, daí arrombam as casas, levam o que eles deixam ali, não podem deixar nada. Aí o pessoal tem que ter um caseiro, para ter chacrinha para fora, tem que ter alguém morando. E daí já também é outro custo, né? E daí já também é outro custo, né? Eu vivo, vai fazer 70 anos. Nasci e me criei aqui. Aqui era, tinha os índios e os escravos, tudo junto. E então ficou, ficou as panelas deles aqui. A gente ia lavrando aqui, de repente, os boi afundavam o pé, olhava uma panela que tinha quebrado. Isso diverso, muitas panelas. E por tudo tinha. Bem ali na beira daquela estrada, ali, nós arranquei um panelão assim. Cabiam cinco sacos de produto dentro. E ficou ali, as piazadas quebraram tudo. Uma judiaria, se tivesse até hoje. Mas naquele tempo tinha por tudo, né? E agora não se acha mais, liquidou. Não tem mais. Sobre planta, o que mais eu planto é a vassoura. Vassoura de palha. Nós comecemos nessa zona, tinha muito vassoureiro. Então foi pegando o giro do outro, né? E temos até aqui, até agora. Nesse giro aí. Ah, tem que rapar, tem que atar, costurar, despontar a pontinha dela. O cabo é o mesmo que faço também. Tudo. Tudo é nós que temos. Eu fabrico toda ela. Eu não compro nada. Só alguma paia que a gente compra. A não ser alguma paia que a gente compra das vezes. O que falta. Aumentou porque eu peguei uma firma grande aí na cidade. Então eu tenho que botar todos os meses sem vassoura pra eles. Mas ali melhorou bastante. E tenho mais, diversas firmazinhas lá. Eu só cheio e entrego. Não vendo mais na rua, porque eu vendia uma vez. Facilitou por causa do celular. O celular foi a melhor que deu, foi quando entrou o celular. Eu vendia a fortuna. Até na quarta colônia toda eu vendia. E deu ônibus eu ia. Pegava o ônibus aqui, desbarcava na rodoviária. E lá pegava outro e saia distribuindo. O dia inteiro. Chegava de noite de volta. Azevinha a pé da boca. É, naquele tempo os ônibus eram tudo na boca do monte lá. Lá na esquina. Tinha que ir a pé e voltar. É. A oito quilômetros. E os arvoredo, o veneno dos aviões liquidou. E a minha vassoura também. Um eito de lavoura, semente, não deu nada. E é o veneno dos aviões. Tá dando prejuízo pra nós. E grande. Vem lá do lado de São Pedro. Eles pagam aqui pra vir botar nas lavouras, né? As lavouras lá, eles vêm fazer a volta aqui em cima das outras lavouras, né? E dá causa que ele passa bem por cima aqui, ó. Esse é o problema. É uma planta muito fraquinha. Tá dando um prejuízo danado aí. Tá dando um prejuízo danado aí. Eu nasci no município de São Pedro do Sul. Lá eu trabalhei na lavoura, fui triador com triadeira. Depois, eu vim de lá, me casei, né? Depois eu vendi as triadeiras, porque tava... Tá dando e daí... Comprei uma existência de um bar ali no Canabarro. Tinha a cooperativa ali. Daí, enquanto a cooperativa... Dois anos. Quando a cooperativa funcionou, eu funcionei. Quando a cooperativa quebrou, eu quebrei junto. Daí, eu fiquei mais ou menos uns seis meses pagando aluguel do prédio lá e não podia vender nem comprar. E a cooperativa estava ficando preta. Aí, eu liguei um rádio de manhã e deu que estavam precisando de servente aqui na Mendes Júnior. E daí, eu vim. Naquele tempo, de ônibus pagavam... Era um cruzeiro, mas daqueles antigos que hoje não tem. Você acredita que não tinha nem dinheiro pra vim de passagem, vim de a pé, vim por a linha. Peguei em todos os serviços gerais, peguei em todos, mas pro fim, eu tava trabalhando de alambrador. Daí, tinha um senhor lá de Itaara, que trabalhava ele, era um de meia... Já de idade meio avançada, mas ele trabalhava... Então, ele percorria a turma, porque era com um trolezinho, com um corote de água, pra dar água pro pessoal, né? E... E esse acidente desse ônibus morrinho do Prutado, deu na boca de lá do túnel. Então, ele tava aí. Quando ele atravessou pro lado de cá do túnel, com o corote de água, depois voltou. E quando ele ia saindo na boca de lá do túnel, o rapaz, aquele, o chefe de turma, aquele, bateu uma foto dele. Aí, depois que revelaram a foto dele, ele saiu com um corote assim, corotindo. E um chapéuzinho de paia na cabeça. Daí, ele tirou a foto ali. Daí, revelaram a foto, saiu, saiu nessa posição aqui, morta, atravessado. Camisa branca, com os embremas da Mendes Júnior. Que é a pessoa aquela que foi morjão ilucrutada ali. Ah, daí aquilo deu uma revorta, dói. Depois eu passei a tirar a ronda ali no túnel, mas na CBI, né? Nessa segunda firma. Eu tirava a ronda de noite ali. Então, cruzava um trem e eu tinha que... caminhar pra lá e pra cá, ver como é que tava, como é o andamento, né? E aquilo ali, logo que anoitecia, a noite, aí começava a subir, risada, serrar com serrotinho. Serrotinho, pra mim, era mesmo que nós tá aqui agora, né? Eu tenho a impressão até que ainda não ligou com Santa Maria, porque nós temos aqui a nossa estação experimental, como era conhecida, né? Hoje é centro de pesquisas, que tem essa grande faixa de terras que pertence ao governo estadual e que não permite loteamentos. Então, ficou entre a Nova Santa Marta e a Vila da Boca do Mundo, ficou essas propriedades que os proprietários ainda não cederam de lotear. Porque se tivessem loteado isso aí, provavelmente nós já estávamos quase que emendando com Santa Maria. Se eu digo que crescer... Ele seria bom. Mas, se ficar assim... Acho que é melhor. Porque aqui vai passando de... Vai passando de gerações. Vai passando para os filhos, vai passando para os netos. Dificilmente aqui vêm pessoas estranhas. Digo estranhas... A nós aqui. Porque aqui todos são conhecidos, todos são amigos, tudo se conhece, tudo se frequenta as mesmas coisas. Aqui, bem próximo à divisa de Santo Antão com Boca do Monte, existem famílias que não admitiram essa criação do Santo Antão e ainda se dizem que são moradores da Boca do Monte, do distrito de Boca do Monte. Até porque eles foram nascidos e criados no distrito de Boca do Monte e ainda não assimilaram que eles estão em outro distrito. O mesmo acontece com São Valentim, que é o meu caso, onde eu tenho uma propriedade, que era Boca do Monte, hoje pertence aonde eu nasci. E não faz muito pouco tempo isso, né? Porque eu estou com 71 anos. Também não se trocou nada, da documentação e ainda muitos de nós, inclusive eu digo que sou do distrito de Boca do Monte, até porque é um distrito histórico, né? Porque Boca do Monte deveria descer, porque ela era para ser a cidade de Santa Maria ali, né? E no fim ficou Boca do Monte, e outros lugares não se municiparam e Boca do Monte não ficou parado. não sei se é farta de ter alguém que enfrente o problema, né? Ou? Sei lá. Eu vejo como em qualquer parte do mundo a globalização já chegou, né? Porque nós podemos perceber isso justamente nesse evento até que estamos tendo agora, que é o Pátio Rural, onde Boca do Monte se apresenta com a piscicultura, com o vinho, com os óleos essenciais, com a produção de vassouras, com o artesanato, com o sorvete, nós temos uma produção aqui no subdistrito, no distrito mais precisamente, que é uma coisa muito boa, fenomenal. E eu só fui descobrir isso a partir do momento que eu fui para uma feira, que eu vi que essas pessoas também estão batalhando e estão produzindo. e, claro, tem apoio de vários órgãos, mas eu noto mais é o empreendedorismo mesmo perseverando, né? E eu acho que Boca do Monte, se a gente quisesse se unir mais, conseguiríamos grandes eventos aqui e que esse distrito ficaria assim... Eu sonho que um dia ele se torne um... A gente viaja aí para outros países e vê como a zona rural é tão bem estabelecida, né? De vias asfálticas e tudo. Boca do Monte tem esse potencial, ela poderia se tornar isso, desde que nós nos uníssemos mais. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que está faltando isso.